Olá, pessoas! Eu nunca tinha visto ela. Ela é estilosa, excêntrica. Estilosamente excêntrica. Oi! Mabuhai! Desculpe? O que é isso? Será que eu ficaria interessada em sabão... É isso que eu tenho um problema, tá? A gente tem uma linha de branquinha sem a pele. Sabão de branquinha sem a pele, esquema de pirâmide, karma 4. Isso é horrível. A Louise me trouxe aqui. Ela nunca... Caralho, esses mancos são um... Um scammer. Ah, ela tá rindo. Ah, então você é esse tipo de pessoa ridícula. Você deve ser o Marquinhos, né? Marcos. Mark. Não Marky. Não Markity. Marky. Eu já não gostei dessa garota. Eu já não fui com a cara dessa garota. Foi bom. Marcos. Em nome de você. Em nome de você. De novo, Sofia. Dingleberry. Ok! Está bem na ponta da língua. Dingleberry. Rubinho? É, isso mesmo Então você é a melhor amiga da Louise? A melhor da melhor Ao contrário do que todo mundo pensa Louise adora jogar videogame? Você escutou direito? Videogame Uau, que chocante Todo mundo já sabe disso O que? De jeito nenhum eu pensei Ah, mano, já espalharam por aí Ah, bom Sabia que ela pode fazer tudo? Bom, exceto coisas ilegais Mas 20, 21, 22 23 atividades que ela detesta Não tem elas listadas no meu Ok, creep Creep, alerta Creep Ah, tá Beleza Aham Você sabe que não se traz pompom Para jogos de tabuleiro, né? Por que a gente não vai dar uma volta? Dingobi Ai, meu Deus do céu O que você quer, garota chata? Ah, não foi com a tua cara Pera Eles parecem para limiar Acho que eu já vi a cara deles antes Estou vendo aquele cara Suar Ou está muito quente aqui Ou ele já está perdendo Parece que ele está perdendo Ah, não Desculpa Está quente aqui, né? Não é como se você estivesse perdendo nada disso Gente, calma a boca Calma a boca Vamos embora Vamos embora Vamos embora Que chata pra caceta Aloise Acredito em você Você consegue Você sempre fez isso Dá para você ficar quieta Chata Tá, tá Insuportável Desculpa, Aloise Nojenta Pelo amor de Deus Me mata Viu? Ela está boa Não enquanto não nos expulsarem daqui Eu estou morrendo de fome E você? Tá, vamos nos expulsar Bora Vamos comer alguma coisa Garota chata Insuportável Meu Deus O que ela está parando de novo? O que é isso aqui? Garota chata O que temos aqui? Hã? Polly A melhor jogadora de Manzaneiro Polly quem? Polly Pocket A Tadde Amarelo Ela derrotou Aloise dois anos atrás Eu não acredito que ela voltou O que aconteceu ano passado? Já é lá Ela não apareceu? Deve ter Sei lá Ela deve estar ganhando essa Acredite quando eu digo isso Ela e Aloise são muito boas nisso Mas Aloise não vai nos derrotar nada Você acha que Aloise pode acabar com ela dessa vez? Honestamente eu duvido Quê? O que você disse isso? Está na cara A minha melhor amiga não é muscular o suficiente para... O que? Não é musculosa? Como assim, minha filha? Não é? É, você deve estar morrendo de fome Esse garoto é insuportável Quer comer isso aqui? O que é isso aqui? Sorvete? Não, quero só O que é isso aqui? Peixe bom Balinha de peixe? Será que é tipo Como é que é o nome? Meu Deus O que a gente come no Natal? Caraca, não estou conseguindo ver o peixe na minha cabeça Como é que é o nome dele? Cod, codfish, codfish Não é salmão, não Salmão, não é salmão Codfish Balinha de bacalhau Balinha de bacalhau Será que é balinha de bacalhau? Não! Pegou. Não pegou. Eu quero pegar dois de uma vez. Dois ao mesmo tempo. Obrigada! Oh, não! Ei, ei, ei. Ah, é a chata. Não, 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 não... Ah. Ah, 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 ah! Não! Está roubando, está roubando. Não! Não! Ah, sim! Muito obrigada. Está tão bom, senhor. Sim, tudo bem. E olha lá. Caraca, que garota chata. Ela querendo botar o troço de novo e o cara já falou que é só uma vez. Não, não. Não, não. Você vai pagar desde quando? Não, não. Quem disse que eu vou pagar? Acho que os garotos fazem qualquer coisa para que eu faça com que eles se apaixonarem. Não. Que eu arranje um encontro com a Louise. Que eu nunca fiz, no caso. Bom, eu não sou um desses caras. Eu sinto uma estratégia ou então você está em negação. Que negação. Que? Que negação. Eu só sou um cara normal, vivendo a vida normal, mano. Ela casualmente convidou alguém que ela não é próxima ainda. Quem é você, garota? A presidenta precisa saber dos colegas de classe. Não, não acho. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez. Ela gosta de você. Ah, tá. Valeu. De uma outra pessoa também. Você está aqui. Eu sei. Eu brincando. Ela está agindo diferente. Ela parece mais... Saidinha. Ela está fazendo mais tempo para socializar. Normalmente, ela só estudava. Ela estuda muito, né? Com irmãs como ela, eu também estaria estudando. O milagre é que a gente ainda melhora as amigas no primeiro caso. Acho que daqui a pouco isso vai acabar. O que é isso, mulher? Isso é bom. Bom o quê? Não, eu estou falando ela sair da concha dela. Ah, tá. Ver ela passando mais tempo com outras pessoas é meio estranho. Mas eu estou feliz por ela. Ao mesmo tempo. Eu acho que não vai ser o mesmo a mais. Alguns acham que ela é meio chata, então tá bom. A gente está tentando ser mais como eu? Não, você é insuportável. Você é insuportável. Não, não. Mas com esses pompons... Duvido. Oi? Ei, pompom! Uhum. Ei, suspeito. Fica do lado dessa amiguinha. Ai, nossa. A nova estratégia dela veio do nada. Mas, graças a Deus, eu... Contra-ataquei! Ai, eu gostei. Foi difícil, mas eu gostei. Oh, parabéns, amiguinha. Parabéns. Obrigado, gente. Cara, mudando-se de estratégia... Ela fez algo ilegal. Se não é estratégia. Se é roubar. Então, Louise, quando é o próximo jogo? Bom, não tenho certeza se eles vão deixar... Pessoas de fora entrar. Veremos. Por quê? Quer voltar? Ah, sim, ué. Se eu tiver tempo. Por que não? Ótimo. Eu te aviso assim que puder. Por que a gente não celebra hoje? Quem paga o jantar sou eu. Pizzaria! Sem problema. Mar, quem quer vir com a gente? Claro. Quem não quer comida de graça? Ué. Tô de olho em você. Tô de olho em você. O que que eu fiz? Dingleberry, hein? Parece que eu estou perdendo meu... Minha melhor amiga. É, você não tava brincando quando ela era amiguinha demais. É, não foi... Eu sei. Ela é fácil de lidar, né? Fácil demais. Tô de cabeça. Suportável. Chata. Desculpa, você deve ter ficado com vergonha dela, ter gritado, né? É, pois é. Não, você não precisa ficar esfregada na minha cara. Ah, ela é louca. Deve ser por isso que somos velhões amigas, que ela é muito du... Ela é tão louca. Oh, meu Deus. Ah, bota uma melancinha na cabeça. Olha, vem ela. O que você quer agora? Ai, amigos, desculpa. Por favor, me perdoe. O que que houve? Não posso ir com vocês hoje. Ai, ai. Meu Deus. Calma. Vai ficar tudo bem, fia. Fala pra vovó pra ela ficar forte por mim. Meu Deus. A vovó dela tá no hospital? Eu vou e ela também. Obrigada. Eu juro que eu recompenso vocês no dia próxima. Eu sei que isso vai. Tá bom. Tchau, tchau, amiga. Tchau, fia. E aí, se você encostar o dedo nela, eu mato você. Pode deixar. Se depender de mim... Lucky? Me? Sou safadinho. Whatever, Dingleberry. Tchau, tchau. Se depender de mim, é não pra tudo. Tá? Não pra tudo. Seremos aroês. E é isso aí. E o que ela falou? Monkey Bastard? Ah, sim. Monkey Bastard. Eu sou Monkey Bastard. Ah, para. Vamos sentar ali rapidinho. Pra quê? E ele não ia na pizzaria? Então, tava... Tava em dúvida sobre a Sofia? Não. É. Ah, ela foi pro hospital. Ah... Ah... A vó dela terá UTI. Alguma coisa aconteceu. Ah, desculpa. Ah, tá. Eu pensei que a ruling, ela é um... Ela foi uma vítima do acontecimento que rolou, né? Que do nada teve os... Todos os... Todos os... Acontece... Não, como é que é? Desastres naturais ao mesmo tempo, não foi? Foi um dos terremotos. É, no norte. No nordeste. Mas ficou com um... Um túlio? Não, é... É um daqueles casos extraordinários de coma. Ah... Nossa, nunca achei que eu ia saber de algum tão perto assim. Então. Vamos pra pizzaria? Ou você prefere algum outro lugar? Pra mim, tanto faz. Ah... Não me dê essa resposta banal. Não, é sério. Eu não ligo pra escolher, não. Tem certeza? Hum... Eu não como... Quer saber? Pizza tá ótimo. Então... Ah... O que você queria me falar? Ah, pera. Eu quase esqueci. Você... Se importa se eu colocar mais alguém na situação? Ah, não. Quem é? Eu tava planejando contar a Sofia se ela não tivesse que sair. Eu que deveria falar isso pra ela, mas... Você promete que não vai contar pra ela ou pra ninguém? Eu prometo. Vai ser um pouco... Surpreendente. Especialmente no mundo de mim, mas... Eu tenho um namorado. Ah, beleza. E quem é o sortudo? Mike. É o cara da outra turma. Você sabe conhecer ele? Por que eu não conheceria? Ele é o guitarrista. Ah, você segue a banda? Absolutamente. Então, como é que... Nós estamos juntos por um mês atrás das portas. Estamos testando as águas e... Acho que eu fiz a... A escolha racional. Isso é ótimo. Eu nunca percebi o quão fechada eu era. Estudar era tudo que eu tinha na minha vida. Mas ele me mostrou que tem mais do que isso. A mudança dela é por causa do cara. E que há valor em ter pessoas perto de você. Pessoas que realmente te conhecem. Então, aqui estou eu. Saindo mais. Fazendo amigos. E... Espero... Fazendo um bom trabalho? Ah... Então é por isso. O que? Nada? Você está fazendo muito bem. Eu costumava... Recusar qualquer possibilidade romântica achando que era supérfluo. Mas eu estava errada. Mas... Talvez tudo que você precisa de uma pessoa que te lembre... Que está tudo bem. Liberar um pouco. E deixar as pessoas entrarem. Pessoas que podem te ajudar a achar o caminho correto. Isso é ótimo, Louise. Espera. Você vai ficar bem sem a novela? Não... Não... Não me leve mal. Eu só quero te agradecer por ter ficado aqui. Claro, não ligo, não. Minha filha, é comida de graça. É comida de graça. Ah, você vai ser vela. Você que vai pagar? É, então eu vou comer. Acabou. Ah, e o que eu estava querendo te falar? Hã? Sabe, você me pegou daquela vez. E eu tenho pensado bastante sobre. Não tem chovido, tem? Desde que eu me lembre. Tem sido quente e árido. E a temporada de chuvas não é para acontecer pelo menos nos próximos meses. Você sabe que a gente pode procurar isso agora, né? Só para ter certeza. Ok. Que loucura da minha parte. Tem alguma coisa errada. Olha só. O que é? LOOOOOOOOO... 34. Domingo... Segunda... Tudo nublado, ventando ou ensolarado. Só. Hoje. Semana passada. Sol, sol, sol... Nossa, olha isso, isso aqui é Rio de Janeiro, 34, 30, 31, misericórdia, olha, 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 31, olha, olha, não tem uma chuva, duas semanas, três semanas, olha, não tem uma chuva. E então? É, eu lembro bem, nada, nenhuma gotinha. Isso é bizarro. Tava chovendo do lado de fora do meu quarto semana passada. Mas, não é possível. Só eu na acordada? Pode ter sido um, que pareceu tão real pra você. Me diga, você já teve um dia de avô muito forte? Tão forte que você, confidentemente, parece que já aconteceu. Por que que tá chegando perto? Mas, na verdade, não aconteceu? Não, provavelmente. Só pequenos que eu esqueço depois. Olha só, eu falei com três outras pessoas. E estamos dividindo a mesma experiência. Mamãeiras falsas? Confabulação, você quer dizer? Não, não é possível. Não pode ser isso tão comum. Nem dividido. O que tá acontecendo? Talvez pode ser alguma coincidência estranha. Pode ser. Mas, a gente são bem barrasos. Vai mais fácil você ganhar na loteria. Dois vezes. Eu... Eu realmente preciso saber o quê? E aí, gente? Qual foi? Ah, você tá aí. Pera, isso é... Um bolo? Sim, parabéns. Não, muito. Só foi as quartas de final. Vitória é uma vitória. O próton da minha vida. Mike. Pelo amor de Deus. Essas frases... privadas, por favor. Ah, de qualquer forma. Mark, meu colega de classe e amigo. E aí, prazer. Prazer também. É, eu tava no seu show beneficente mês passado. Valeu, eu aprecio. Fazer pelas vítimas, né? Aham. Se a... Desculpa perguntar. Pronto, foi a grana? Nós doamos pra ACF e outras ONGs que estão suportando a casa. Maneira. Estamos planejando mais um antes do ONU acabar. Especialmente agora que tem um novo single saindo. Beleza, eu vi. This is it, né? Ah! Ah! Acabei de lembrar de ter lido seu comentário. Eu comentei, né? Desculpa. Mas é... This is it, baby. Então, vamos lá? Bora! A cara dele. Aham! Honey, it's free food. Free food. Okay? Don't care about other people. It's free food. Um li? What is um li? Hamburger 24 hours. Benedict's Garden Store. Valentine's Jewelry Sale. Pond Shop. Payback time. Guarda-chuva? O que você está fazendo? Estou indo. Acabei de chegar. Ok, espera por mim. Sério? O que é sério, meu filho? Quem? O que? Os rumores. Luiz e Mike. Vou mudar o assunto. Ah, então, finalmente você está admitindo que você sente alguma coisa por ela? Só fala sim ou não? Você foi para o jogo ontem dela, não foi? Sim. Você deveria ter faltado o treino. Eu não posso fazer. Basketball é uma vida. Sim. Não confirmo nem nego. Merda! Então, boa noite. Não. Não, fica de boa. Vários peixes na... Tipo? Alex. Zora. Espera. Não, espera. Tchau. Espera. Alex é quem? Quem é Alex? Alex. Boa noite. Quem é Alex? Oi, Sofia. O que foi o Dingleberry? Sem o Y. O Mark. Você ouviu os rumores? Eu odeio te falar, mas é real. Sim, eu sei. Como? Eu fui a... Eu fui a vela ontem. Ah. Nossa, deve ter tuído tanto. Tadinho do Mark. Vou criar um... Um Patreon pra você. Vou baixar uma namorada pra você rapidinho. Eu não acho que essa é a plataforma certa pra isso. E outra, eu tô te falando. Eu só gosto dela como amigo. Ah, ok. Tá bom. Tchau, tchau. É. Espero que a sua avó fique bem. Ah, obrigada. Ô, gente. Ah, isso me estressa. Eu não sei se é coisa de adolescente ou coisa assim. Mas é um tal de enfiar relacionamento em tudo. Ah, eu vou gerar namorada pra você. Ah, amor. Amor de Deus. Coisa chata. Ela tá de pijama. Você vai dormir aqui? Você tá de pijama, você não vai dormir aqui, não, né? A cara dela. Eu tento sempre ser a versão mais autêntica de mim. Minha filha, você é surtada. Então é isso que você recebe. Tá, beleza. É... O que você tava pensando que você botou isso? É isso? Não é um fã, né? Não é o que eu tô falando. É o que eu quis dizer, é que pijamas nunca saem de casa. Ah, mas... Não deixe o seu tipo de... De... O jeito que você leva a vida acabar com você. Pijamas são confortáveis. Eu só quero vestir isso o tempo todo. Beleza. Ah, tá falando que ela se sente extremamente confortável de pijama. Você tá me dando nervoso já. Uau. Por que ela sentou do meu lado? Nossa, nada te impressiona. Por que você não sentou de frente pra mim? Algumas coisas. É... Recusar lavar as próprias roupas por dias. Só porque o seu crush... Seu crush encostou nelas. Como é que se... Tá, chega! Vou embora! Você sabe que isso não seria uma conversa de verdade sem o... Seu gastar, né não? Mas é só isso que você vai receber hoje. Hum? Não tem nada pra eu fazer, pra eu te zoar. Você é tão interessante? Ai, obrigado. Tem que ter alguma coisa. O que você queria falar? Primeiros rumores. É verdade que a minha futura esposa... Já foi roubada? Nossa, mas está rolando igual... Cara, quem é o boca de sacola? Claro! É o crush... É a crush universal... Tem o nome do namorado? Que também é um crush universal. Ah, que nojo. Eu odeio seu gosto em homens. Por que ele, Luiz? Acabou o sonho. O que ela falou pra tu? Nada de interessante pra você. Ah, pode falar, não. Então, sem a Luiz fora da jogada... Eu só deixo você com o crush, né? Você realmente... Sem dizer o Jag. Ah, foda-se. Ei, é... Falaram dos novos estudantes. É verdade. Os nomes também estão lá. Novos crushes. Você está pensando o que eu estou pensando? Sim. Estalquear! Vamos ver. Vamos lá. Caros professores, por favor, fiquem informados dos nossos dois novos estudantes. Blá, 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 blá... Ah, isso é o nosso. Só um? Ai, ódio. O nome dela é Kate. Corpus. Uma garota Vamos lá O Novo Safaia vai também ter um novo estudante O nome deles é Nicole 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 Gelaxamana Impressionante Luiz acertou E a Nicole Gelaxamana Marc? Marc! Merda Você sempre está morto Mas nunca assim O que houve? Nada Esse nome me parece familiar Por alguma razão Ah, pô, o que é Deixa eu adivinhar Você vai me assustar de novo Como Como essas garotas foram durante a primeira guerra Chega Algo novo, por favor Não, não é isso não Deixa pra lá Ó, eu vou pra casa Se você me deixar na mão de novo, hein Beleza Vamos stalkear Bora, detetive Vamos ver o que essa Kate tem Sem resultado Sem resultado Nada Katie Talvez o nome dela na internet seja Katie Nada Catherine Vai Ah, pô, que difícil de achar um face truque Chega É bom, não acontece Tentamos qualquer nome alternativo Chega disso Nova, nova Nossa nova Colégio Glace É completamente introvertida Ou É burra tecnológica Em 24 Bom, nós vamos conhecê-la mesmo Então tá ótimo Aham A gente até tem mais uma Tem a do Sapphire Ah, é Vamos ver Qual o nome dela mesmo Nicole G. Laksamana Nossa, Mark Você Lembrou bem Aqui Pela nossa Nossa idade Eu acho que eu gosto dela Que? Ah Ela é uma lindeza Não tô gostando disso Mark Ah, essa aqui é fofa Onde será que é isso? Ah, com certeza Eu ficarei mais feliz Talvez ela seja Minha próxima Louise O que você acha? Mark Porque parece Que eu conheço eles Eu conheço ela Por muito tempo Pode ser Aquilo que a Louise Estava falando Ah, chega Vou embora Não, não, não Pera É que O que? Ela morreu Durante a grande guerra? Então E foi Resuscitada Por um culto saltânico? É que Ela parece legal Pode ser Uma das suas Próximas Esposas Bom, agora Que você Olhou pra ela Como se fosse um Creep Creep Como é que seria Uma boa tradução? Estranho Ela pode ser sua Não Sério Se ela for Tão inteligente Com a Louise Só vai Verdade É Pundo do poço E já estou de volta Que isso? Ih, mamãe Tem que pegar Oi, mãe Quê? Não, não, não Pelo amor de Deus Não Mamãe Ok Tô indo Só alguns Mais minutos Por favor Tá bom Ah, whatever Tchau O que houve? Você sabe Mãe Sendo mãe Acabei de chegar Já tenho que ir pra casa Ah É, bom Bom Pra ser sincero Tá bem tarde Sim Boa sorte Sua sorte Que a sua mãe Não tá em casa Garota Como assim Que a sua mãe Não tá Que babá Que isso O garoto Perdeu a mãe Ela tá Preocupada Tá Eu não Não importa Aliás Eu estou Em casa Pera Sua vez É chuva Ah, mas não ia chover Olha Por que? Você nasceu ontem? Ah, faz um tempo Não faz? Ah, sim E agora tá chovendo muito Como se estivesse me chamando Pera Não Para com isso Garota De ser doida Ai, olha Pronto Alho Guarda-chuva Rouba o guarda-chuva dos outros E aí Você vai pegar Um resfriado Obrigada Apê Pode falar Você não tomou banho Hoje? Tomei Mas A água de casa Fede Chega Você tá agindo Estranha Hoje O que houve? Posso falar o mesmo Pra você Sabia? Por que você parece Tão impressionada Nossa Mark Você esqueceu? Eu te falei Eu sou Pluviofila Não, você pode me shaming Mas O que? Você vê o que? Termina com fila Então testa Então você gosta Você gosta De se molhar? Não Desculpa Parecia mais engraçado Na minha cabeça Não Seu Jot É uma chuva É Então Esqueci Mesmo Ei Testa isso Bota sua mão lá fora Assim E Recente É É a chuva Espingos de chuva Parece que caem Graciosamente Do seu Do seu Rest Seu punho Aham E Você nunca vai entender Como um Pluviofilo Admira isso Desde quando Você está tão fetichista Assim É isso que eu estou falando Esse cara Gargalhada mesmo Cara Gargalhada mesmo Isso Estranha Mentira Ai Meu Deus do céu No caso Está muito estranha Essa história Será 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 que aconteceu Alguma coisa Durante a O Igual como a mãe dele Sumiu Que Algumas pessoas Sumiram Será que ele acabou Não perdendo Memórias Por algum motivo Você já pensou Como as Borboletas Voam Debaixo de chuva Elas não Sim Elas são Incapazes Contra essa Força poderosa Elas só Se escondem Sempre que podem E se elas não Podem Achar um lugar Para se esconder Elas São Destruídas Até morrem Nossa Você realmente Precisa Atenção Na senhorita Alma Cara Biologia É do caralho Então Vamos para casa Estudar Para os exames Amanhã Sabe Mentiroso Não Não Precisa Estudar Amanhã Para os exames Mentiroso Vou dormir O tempo O dia Todo Agora Sim Acabei de Um recado Ele vem Não Ele não Recebeu O recado Estudando Não Os exames Não Deixam Ele sair De novo Ele está Fora Ah Queria que ele Estivesse aqui Então A gente Se empurraria Para fora Da Da No guarda-chuva Aí A cara Do Riddell Ia cair Na mama Minha filha Qual é o teu problema Gente Do céu Eu não recomendo Pijamas Para isso Não Ei Se vocês Vocês Putos Fugirem De mim Eu nunca Vou perdoar Vocês Ok Falo Pelo Riddell Ok Princesa E isso O que houve Olha para mim Capítulo 2 É Gente Vamos parar Para aqui Já que agora É o capítulo 2 A gente continua Na próxima Pode ser Então Até mais Tchau Tchau Tchau